Olha, é importantíssimo o recebimento aí dessa viatura e desses materiais, né? Porque a viatura já vem composta de alguns materiais, assim como também um romato, um despacirador elétrico, que através da verba de emenda parlamentar da nossa deputada Grecia Lias, está chegando hoje a patrocínio. E é importantíssimo esse caminhão, não só através da emenda parlamentar da deputada, mas nós temos que lembrar também uma pessoa em especial, né? Que é o nosso saudoso Tenente Jesus, hoje Capitão Jesus, falecido, infelizmente, mas que todo pelotão de patrocínio e toda região o leva na memória. E através dele e da nossa deputada, tivemos condições hoje, estamos tendo condições de receber esse autobomba-tanque-salvamento. Que é uma viatura que ela acopla praticamente três viaturas, que é o autobomba, o autotanque e o autossalvamento. Então, nela vão materiais de salvamento, né? E aí salvamento, que eu falo salvamento diversos, salvamento aí terrestre, salvamento em altura, salvamento aquático, assim como materiais aí também de combate ao incêndio. Tanto incêndio rural, quanto incêndio também dentro da cidade urbana. E para nós é muito importante esse recebimento desses materiais, justamente porque permite com que os nossos valorosos bombeiros aqui de patrocínio possam, assim, servir melhor à sociedade, atender uma ocorrência de melhor forma, logicamente, com equipamentos aí prontos para aquele atendimento. Lá também recebeu desencarceradores, né? Desencarceradores, sim. E o desencarcerador, ele vai também no caminhão, por quê? Porque ele é do salvamento terrestre, permite, logicamente, retirar as ferragens de vítimas presas nas ferragens, principalmente nos acidentes automobilísticos. Nós estamos aqui hoje no pelotão do Corpo de Bombeiros da cidade de Patrocínio, uma data que foi escolhida de forma muito especial para que nós pudéssemos homenagear o sempre comandante, Tenente Jesus, esse jovem que, infelizmente, teve sua vida ceifada por um acidente de trânsito, mas a gente acredita que todo o legado que ele deixou, todo o trabalho que ele fez, toda a paixão que ele tinha por patrocínio, precisa ser reconhecida. E hoje é que essa entrega desse caminhão, a BTS, é uma demonstração do trabalho dele. Enquanto, né, comandante, ele me procurou como deputada federal, falou, deputada, nós precisamos de um caminhão completo aqui para a nossa cidade, que patrocinar atende não só a patrocínio, mas toda a região. O patrocínio é a cidade-mãe e a gente acredita que esse caminhão, com certeza, vai salvar vidas, vai ajudar muito e hoje nós estamos aqui, então, fazendo essa grande homenagem a ele no dia do aniversário dele, 24 de fevereiro. Infelizmente, ele não está entre nós, mas aqui nós temos a viúva, a esposa, a Dassa, a mãe dele, que está conosco também, que veio exclusivamente de Belo Horizonte para receber essa homenagem, demonstrando que, com certeza, ele combateu o bom combate, serviu à pata, serviu ao Estado, serviu ao município e a gente quer reconhecer todo esse trabalho realizado por ele.